Tome Fernandes, a informação é que a Organização Não-Governmental World Vision Timor-Leste tem a reflexão do parceiro Cira com o atingimento do Programa Aihandia e o Município. O Programa Aihandia e o Saúde Dias reduz a nutrição para a Inano ou a Cira. Essa informação é que a informação é que a reportagem do município Aihandia e o Município, Tome Fernandes. Operação Manager World Vision Timor-Leste, um bilhão no período, Tome Fernandes. A atividade de reflexão cada fulantolo sempre ralou. O resultado do atingimento e implementação do Programa Aihandia e o Saúde Dias e o município Aileu. O Programa Aihandia e o Saúde Dias reduz a nutrição para a Inano ou a Cira. O projeto Aihandia e o Saúde Dias também é que o projeto de atingir a Inano ou a Cira. O projeto Aihandia e o Saúde Dias tira-tira a nutrição para a Inano ou a Cira. A gente tem um objetivo positivo, porque nós começamos a fazer um número de malnutrições, que é o sugo de Siranebem, então nós vamos fazer um atividade de Siranebem, que nós implementamos, nós vamos promover o sugo de Siranebem, que nós vamos promover a produção de manuel local, que nós vamos fazer um atividade de Siranebem, que nós vamos contribuir a menos malnutrições, que nós vamos fazer um atividade de Siranebem, que nós vamos fazer um atividade de Siranebem. A gente tem um desafio de Warvision enfrentando a comunidade no parceiro de Siranebem, que nós vamos fazer um projeto de programa de Siranebem implementa o sugo de aldeia. . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL